Olha, Ademar, eu cada vez que venho aqui eu fico muito feliz, porque tu consegue trazer umas coisas que me deixam realizado. Eu até nem tinha pensado de falar no baile da Aprenda Jovem, você veja a minha falha, né? Mas tu me lembrou de uma coisa assim que nos deixa muito satisfeito, por que que eu digo isso? Nós começamos com uma intenção, por causa dos lugares, por causa do conforto, por causa de fazer uma coisa... A gente sempre quer fazer melhor. O pessoal de Vacaria nos atacou no baile da Aprenda Jovem lá, diz, olha, nós vamos lá só por causa da decoração de vocês e por causa do rigor do baile de vocês. Tem que ser melhor que o ano passado, nós só paramos tirando foto lá na decoração. Tava muito lindo, vai ser melhor, digo, que compromisso, né? Quem fez a decoração? Foi a própria Paula, a Godinho, minha esposa, né? Opa! E também a Gisele, que trabalha com isso, né? O pessoal da equipe dela aí. A esposa do... Do Lindomar. Do Lindomar. Nós tivemos também o pessoal da Ferraz, o Cleves, que ajudaram na parte de madeira, então é um conjunto. O pessoal pega mesmo. Agora nós vamos ter o nosso funcionário que vai fazer uma parte de madeira, tem uma parte de espelhos, eu não posso adiantar muito, já estou falando demais. Tem uns triângulos bonitos, tem bastante decoração, mas está muito lindo. E nós começamos, Adhemar, com uma previsão de fazer entre 14 e 15 prendas. Se nós conseguíssemos atingir 14 e 15 prendas, que foi o baile passado, saindo de pandemia, enfim, nós estaríamos realizados. E olha, para a nossa satisfação e um certo desespero com preocupação aí, nós estamos, nós fechamos, né? Porque não temos mais o que fazer, com 22 prendas. 22? 22 prendas e já tem gente com lista de espera para o ano que vem. Temos que repensar as mesas grandes para as debutantes, porque senão a gente não consegue botar mais do que 22, fica muito apertado. Mas isso é para o ano que vem. Para esse ano vai ficar as mesas grandes, então, o que se diz respeito a debutantes está lotado, não tem mais o que fazer. O que se diz respeito em mesas para vendas, são 150, nós estamos com 136 até ontem vendidas. Temos aí 16 mesas para comercialização, porém o seguinte, duas do André da Rocha e uma prendinha de Veranópolis, como foram as últimas que se inscreveram, estavam organizando o pessoal para vir. Então, se o pessoal não adquirir as suas mesas entre hoje e segunda-feira, vão ficar sem, garanto que vão ficar. E esse é um baile que a gente não tem como apertar o pessoal, por causa que é um baile de gala, é um glamour, é um baile para as prendas. Mas como é com o grupo Cordiona, o pessoal de Lagoa compra a ideia e quer muito. Então, vou dar um conselho para o pessoal que procurem, porque é lotado, já é. Com a quantidade que tem, já está com a capacidade praticamente esgotada. Mas essas mesas aí, daí sim, fecha a capacidade total do CTG, que vai fechar, porque faltam ainda 20 dias para o nosso Fandango. Acho que segunda-feira já não tem mais mesas à venda. Tchau.